Manda o DJ, manda o DJ, manda o DJ É o bicho, hein? Passamos voadão, será que a placa foi anotada? Anota, deu caralho, nossa moto nem tem placa Vuba um tipo, moto bicho, nós só anda voado Só passa devagar quando as novinha empina o rabo Digite no Elipa, acelerei, gera o olho Estala aí o lança que é pra nós ficar louco E lá na Marconi, nós já é o comentário Fui dar o pião no Elisa, tá lotado pra caralho É assim que nós curte ponta a ponta Se a onda é louca, nós é mais louco que a onda E dizem por aí que eu tô perdido, tá ligado? E quanto mais perdido, mais eu sou procurado Qual é a boa de hoje? Perguntou para o cop Vem pro fluxo de favela Porque o ritmo é assim, tu vai lançar, tu vai fumar Vai dançar, vai mastigar Você vai se divertir E no final do fluxo Vai dar pra mim Tu vai lançar, tu vai fumar Vai dançar, vai mastigar Você vai se divertir E no final do baile Vai dar pra mim Vou empurrando devagar Tiro e bota o bota e tiro Eu empurrando devagar Tiro e bota o bota e tiro Eu empurrando devagar Tiro, bota o bota e tiro É só me acompanhar Porque o bonde tá o bicho 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 Anota até o caralho Nossa moto nem tem placa Vuma um tipo moto bicho Mas só anda voado Só passa devagar Quando as novinha E pino o rabo Digite no Eli Pra acelerar E gera o olho Estala e o lança Que é pra nós ficar Louco E lá na Marconi Nós já é o comentário Cuida o pião na Elisa Tá lotado pra caralho É assim que nós curte ponta a ponta Se a onda é louca Nós é mais louco que a onda E dizem por aí Que eu tô perdido Tá ligado E quanto mais perdido Mas eu sou procurado Qual é a boa de hoje Perguntou para o cop Vem pro fluxo de favela Porque o ritmo é assim Tu vai lançar Tu vai fumar Vai dançar Vai mastigar Você vai se divertir E no final do fluxo Vai dar pra mim Tu vai lançar Tu vai fumar Vai dançar Vai mastigar Você vai se divertir E no final do baile Vai dar pra mim Vou empurrando devagar Tiro e bota Eu boto e tiro Eu empurrando devagar Tiro e bota Eu boto e tiro Eu empurrando devagar Tiro, bota Eu boto e tiro É só me acompanhar Porque o bonde tá o bicho Porque o bonde tá o bicho Porque o bonde tá o bicho Eu boto 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 o bonde tá o bicho Obrigado.